Vou começar mais um aqui só com um, ó Silêncio, silêncio que o rei das estradas tá falando Eu vou fazer o que é 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 isso? Olha os caminhãozinhos que fez a história Daqueles que giravam na manovela ainda Olha lá 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 Toda na e-ei! NANANANA! É muito grande! Olha a frente desse cânico. Olha o tratamento do dono com o caminhão. O que é isso mesmo? E aí Tchau, tchau. O cara grafitou um Volvo do lado ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse daqui é o do povo. Não, não é só do velho. Bom, vamos encerrar com o dafinha do povo, o que eu vou ver se eu acho ele aqui, ele deve estar por aqui, né? Curtiu já sabe, like pra fortalecer a amizade é nóis.